Muito bem, então agora a gente vai ter o primeiro prêmio, a primeira categoria, não é, Lígia? Primeira categoria. Quer ver? O Jorge Márcio, pode colocar aquela trilha do coração aí pra gente agora. Trilha da emoção, Jorge Márcio. Trilha da emoção. Olha só. Olha. Tem um coração batido. É um drama, hein, gente? Cadê as mãozinhas? Vai lá, gente. Ai, que lindo. Não, não precisa fazer isso, tô brincando. É brincadeira. Brincadeira. A primeira categoria é o melhor case de assessoria de imprensa. Muito bem. Vamos chamar uma pessoa pra entregar? A gente vai chamar quem vai entregar o prêmio e vai revelar, né? Porque tem aqui o negocinho que nem do Oscar aqui. Ai, meu sonho. Eu espero que as pessoas que vêm aqui não errem que nem no Miss Universo e digam que é um outro vencedor. Não, a gente já anotou aqui, André. Já, tá anotado. Tá anotado. Então, quem é que vai entregar? Pra entregar esse prêmio, pastor Rafael Rossi, por favor. Vem pra cá. Vem pra cá. André, abre aí o envelope da esperança. Envelope da esperança aqui, parou o pastor Rafael Rossi. Não, você vai abrir. O Rafael vai entregar. Ah, o pastor vai entregar? É, Rafael, pega aqui, ó. Tem um troféuzinho aqui. É o primeiro aqui. Esse primeiro aqui. Então, depois que a gente falar quem é o vencedor, você... Dê uma salva de palmas enquanto o vencedor vem pra cá. Então, para melhor case de assessoria de imprensa, quem vence é quem, Lígia? A Yane Caroline de Araújo Silva Timóteo. Projeto Doe Fios de Alegria da Escola Adventista da Serra. Número de inserções, 15 TVs e impressos. Muito bem. Parabéns. Tá ali rolando pra vocês, pra vocês conferirem o trabalho da Yane. Só pra explicar, essa categoria, o item, o critério que faz com que a Yane tenha ganhado é o número de reportagens publicadas a favor da Yane. Pediram pra você falar mais próximo. Mais aqui? Ok. Próximo. Ah, mais longe, eu tô gritando. Está. Entendi. No caso. Ou instituições de mídia. Ok. Salva de palmas pra Yane mais uma vez. Muito bom. Tchau.